Ai caralho, é o bloguinho que cês queria? É o putetê do Vitamina Vai bater em todos os paredões, as ilhas gostam Viaje na onda Levei ela pro tetel, tetel de tromassagem Botei na caixa de som a putetê da maldade Vei ela pro tetel Botei na caixa de som a putetê da maldade Não pare de uma dança, coraginho aqui no teteão Mostra que tu sabe, vai bate, bate, bate Vai bate, 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 bate Luiz Pagodão, Vondonete Vai bate, 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 vai bate, bate, vai bate, vai bate, vai bate Seita a putetê não entrou Vai bate, 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 bate É na zonra Vai bate, vai, 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 vai bate, 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 vai bate Viola, viola, oh Pra ti já reagiu minha foto, vou comentar a foto dela Vou reagir com o foguinho só pra saber que eu tô na dela Já reagiu minha foto, vou comentar a foto dela Vou reagir com o foguinho só pra saber que eu tô na dela Vou chupar seu peito, seu peitinho de Nutella Vou chupar seu peito, seu peitinho de Nutella Vou chupar seu peito, seu peitinho de Nutella Seu peitinho de Nutella, seu peitinho de Nutella Vou chupar seu peito, seu peitinho de Nutella Vou chupar seu peito, seu peitinho de Nutella Seu peitinho de Nutella, eu pedi um peitinho Vou chupar ele doidinho, peitinho dessa novinha Vou chupar seu peito, seu peitinho de Nutella Aqui é o bloquinho do Vitamina, ó Traz um óleozinho e água oxigenada Traz um óleozinho e água oxigenada O Jimmy é pretinho, ela vai ficar dorada Aqui na praia, ela vai ficar dorada Joga esse beijaí por cima, só pra tirar o excesso Joga, 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 mete o reverso, vai joga Joga, 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 mete o reverso, vai joga Joga, 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 mete o reverso, vai joga Joga, 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 joga Joga, 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 mete o reverso, vai joga, joga, joga Viagem não, eu viajo Eu não aguento ver uma novinha com a boquinha de aparelho Eu fico na onda, é você mesmo, B Ah, fiz bebê, me dá um tesão quando eu te vejo Ah, fiz minha vida, me dá um tesão quando eu te vejo Bebê, quando eu te vejo Ah, fiz amor, me dá um tesão quando eu te vejo Eu vou botar meu pirulito na boquinha de aparelho Eu vou botar meu pirulito nessa boquinha de aparelho Eu vou botar meu pirulito nessa boquinha de aparelho Vou botar meu pirulito LuizPagodrão.net A puta é ela, é essa aí mesmo Vou botar meu pirulito nessa boquinha de aparelho É meu pirulito, ah Ah, fiz amor, me dá um tesão quando eu te vejo É só música nova É o puta é dê do Vitamina É o bloquinho, tá ligado? É o puta é dê do Vitamina Ah, fiz bebê, me dá um tesão quando eu te vejo Eu vou botar meu pirulito na boquinha de aparelho Tá meu pirulito nessa boquinha de aparelho Eu vou botar meu pirulito na boquinha de aparelho Eu vou botar Botar na boquinha de aparelho Eu vou botar meu pirulito na boquinha de... Eu vou, 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 vou... Serra ela não, vida Eu vou botar meu pirulito na boquinha de aparelho Eu vou botar Viaje, viaje, ó O Inês, chama ela aí, chama ela aí, chameleão O Inês, o Inês Inecessível cabeça da minha rola O Inês, o 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 da minha rola Dois cruzados, se olhar pra trás, toma chicotada Fica de quatro aí, você e sua casca de bala É proibido olhar pra trás, hein? É o puto entendo vida Chicotinho queimado, vale um cruzado Se olhar pra trás, toma chibatada Chicotinho queimado, vale um cruzado Se olha pra trás, toma chibatada Toma chibatada Agora vou fazer diferente, ó Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Bucetinha no chão Lá vai, lá vai, isso Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, bucetinha no chão 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 Desce vida Bucetinha no chão Lá vai, bucetinha no chão Lá vai, bucetinha no chão Lá vai, bucetinha no chão Desce todas elas Desce um atrás da outra Pra não perder a direção Lá vai bucetinha no chão Lá vai bucetinha no chão Boi, boi, boi Boi da cara preta Aponta pra sua amiga que gosta de dar buceta Boi, boi, boi Boi da cara torta Aponta pra amiga que é viciada em piroca Boi, boi, boi Boi da cara preta Aponta pra sua amiga que gosta de dar buceta Boi, boi, boi Boi da cara torta Aponta pra amiga que é viciada em piroca Lá vai bucetinha no chão 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 É o puto em peda do vídeo LuizPagodão.net Mais atualizado do verão Esquete, filhão É o puto ET do Vitamina Ai caralho, é o puto ET do Vitamina Tá dando o que falar Zera na máxima É só bololô de cria 244 E na pista Não aguenta ver os cria de 160 e menina Não aguenta ver o malhado tem um grão de medo Ela não aguenta ver cair Que vá redeira Do bololô Do bololô Quando vim no bololô Pera que a pisca pode ir pra só no randão Depois nós pãs Só no randão Depois nós pãs Pãs, acelerou, acelerou Só no randão Depois nós pãs Só no randão Só no randão Depois nós pãs Pãs, 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 pãs Só do Radão Luiz Pagodão É o puto é ser Viaje na onda É dois quatro quatro de ratão Eu tô igual das manias Vai chover Vou pegar logo minha vareta Envenenada Com a buzina de tutu Bolete De ratão Traz no mundo de cá A galera do Lava Jato Que deixa a moto alinhada Máximo de respeito Só do Radão Depois nós pá Só do Radão Depois nós pá Acelerou, acelerou, acelerou Só do Radão Só do Radão Depois nós pá Pá, 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 pá Só do Radão Só do Radão É o puto é ser do Vitamina É o dois quatro quatro Esquece, fiote É o puto é ser do Vitamina 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 deixa forte Essa que tá dando o que falar A novinha da casa É o casal de viagem Eu sou a trilha novela É o puto é do Vitamina Vitamina Essa é mais uma nova Vitamina atualizou Ditadala fila Vira o seu ator pornô Essa é mais uma nova Vitamina atualizou Ditadala fila Vira o seu ator pornô � atéu Me andu E tudo mudou Eu pô, 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 pô Luizpagotão.net Pô, 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 pô Entatala fila Vira o seu ator pornô É o puto é do Vitamina Vira o seu ator pornô Eu pô, 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 pô pô Agora na frente do paredão Pira a bunda, vai! Pô! Ai caralho! Imagina isso na frente do paredão Ah, fiz vida! A sua bunda ganhou vida, foi! El PT do vitamina Shake! Bota aí no paredão, dedo no volume W a paredão, robôzinho Lancei mais uma nova vitamina, atualizou Ditadala fila, virei seu ator pornô Lancei mais uma nova vitamina, atualizou Ditadala fila, virei seu ator pornô Bateu meia noite e tudo mudou Eu viro seu ator pornô E pina a bunda, pina a bunda, pina a bunda Na frente do paredão é isso, baby Vem comigo na cabeça, vem Lancei mais uma nova vitamina, atualizou Ditadala fila, virei seu ator pornô Você mais uma nova vitamina, atualizou Ditadala fila, virei seu ator pornô Bateu meia noite e tudo mudou É o pô, 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 pô Pô, 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 pô Ditadala fila, virei seu ator pornô E pinabuna mulher, pinabuna Não é isso, minha góvida Que o putete hoje é até de manhã Esquece É o putete do vitamina É o putete do vitamina Chama sua casca de bala Pra bater com essa do faredão As duas, bate a bunda filha Na perereca ela tem uma tatuagem com meu rú Na popa da bunda um AK-47 O pico do peito um PC vem provocando Ela vem jogando a bunda pros filhos do chefe Na perereca ela tem uma tatuagem com meu rú Na popa da bunda tem AK-47 O pico do peito um PC vem provocando Ela vem jogando a bunda pros filhos do Ela joga a bunda joga de maré Maré, maré, maré Joga a bunda joga de maré Desce Joga a bunda joga de maré Maré, maré, maré Joga a bunda joga Agora desce bebê Desce 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 É o putete do vitamina Desce 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 É pra bater no paredão Desce 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 abaixo, deixa abaixo, ó Desce 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 Pico do peito um PC vem provocando Ela vem jogando a bunda pros filhos do chefe É o mesmo Joga então vida Ela joga a bunda joga de maré, maré, maré Joga a bunda joga Derrete o paredão Joga a bunda joga de maré, maré, maré Vai bater nas ilhas, baby Desce 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 Que som gostoso é esse, hein? É o Puteté do Vitomina Na perereca ela tem uma tatuagem com meu rumo Poupa da bunda, um AK-47 Do pico do peito, um PC bem provocante Ela vem jogando a bunda pros filhos do chefe Na perereca ela tem uma tatuagem com meu rumo Poupa da bunda, tem AK-47 Do pico do peito, um PC bem provocante Ela vem jogando a bunda pros filhos do chefe Ela joga a bunda, joga de marré, marré, marré Joga a bunda, joga de marré, desce Joga, joga ali, bebê, como é que é? Joga pra ouvir o Vitomina, bebê Desce, desce, desce Isso, pra bater nos paletões Desce, 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 desce De marré, desce Desce, 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 desce Tô gostando de ver, baby É o Putetê do Vitomina Desce, 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 desce Desce, 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 desce De marré, desce, desce É o Putetê do Vitomina Ih, caralho É o Putetê do Vitomina Vai dar o que falar, hein O Putetê já tá formado lá na casa da novinha Vou levar a esquisada também, vou levar a balinha E do 244 vai ser minha mochilinha Outchato, bate, bate na sua pereira Oi Soca forte, bate, bate na sua pereira 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 Viola, 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 viola É o Putetê do Vitomina Essa vai dar o que falar, hein É mais um ano Vitomina Camina Cachorro Putetê, putetê, putetê do Vitamina Soca forte, bate, bate na sua pereira Soca forte, bate, bate na sua pereira Soca forte, bate, bate na sua pereira LuizPagodão.net Isso, pina com a mulher Soca forte, bate, bate na sua pereira Tudo certo, esquece o fioide Putetê do Vitamina